MÚSICA 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 É isso aí! Pipoca e Danquei de volta com o Sinaleuleia! Eu acho que a playlist mais poda do canal é essa. É, acho que é a favorita. Eu acho que é a favorita. Então já começa favoritando esse vídeo e dando joinha. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos, vamos gostar. Qualidade garantida. Eu trouxe um quadrinho hoje aqui que eu tô na pilha pra falar. Que não seja mangá. Hã? Que não seja mangá. Mangá! Mangá! Não, eu vou roda ele agora. Só falar primeiro, vai pra frente. Trouxemos três quadrinhos bem diferentes. Três quadrinhos. Mas é só mangá, Drago. O pessoal vai ficar achando que você é totalmente monoton. Só fala de mangá, 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 mangá. Ou você vira especialista nisso de uma vez e assume essa alcunha ou fala de outra coisa. Não, você vai vir nessa frente que eu vou falar. Vamos que vamos! Eu vou falar de um lançamento aqui da Mixeditora. Que foi uma surpresa, cara. Sai esse GB aqui. Que é a última tentação do Neil Gaiman e do Michael Zuller. Primeiro um breve histórico. Isso aqui foi saindo em 95, quando o Alice Cooper lançou justamente o CD The Last Temptation. O Alice Cooper teve um pequeno revival em meados dos anos 90 que foi bem, bem bacana. Elas foram umas coisas ferradas. Esse The Last Temptation tinha música com o Chris Cornell cantando e tal. O CD anterior, o disco anterior é muito bom e esse disco é bom pra cacete. E junto com o The Last Temptation ele teve a ideia de fazer um gibi. Né? O Alice Cooper teve a ideia então? Sim. O Alice Cooper, assim como o Kiss, o Ozzy Osbourne eles tem uma ligação com quadrinhos assim, vem desde os anos 70 e ele resolveu fazer o gibi com ninguém menos que o Neil Gaiman que tava lá estourando com o Sandman, né? A versão que eu tenho que eu tinha do CD porque eu me desfixi de todos os meus CDs inclusive vinha com umas 8 páginas desse gibi. Você vai ficar teclando mesmo essa porra? Desculpa, ela jogou Pokémon Go. Não é possível isso. Perdeu o respeito total aqui. Eu saco Pokémon Go. Mentira, eu tava com essa minha mulher aqui. E aí, depois que... Isso aí chegou a sair no Brasil em preto e branco pela... Acho que foi a Pandora. Pandora. Pandora começou. Uma versão meio vagabunda assim. Mas, porra, eu achei bem bacana quando eu li na época porque é Neil Gaiman, né cara? Neil Gaiman com o Michael Zulio, né? Que é um desenho pra cacete. Tanto é que o Barca Dupla também fez Sandman, né? É uma dupla bem conhecida do Sandman. Exatamente. Ah, desenho é bem mesmo, hein? E o Alice Cooper, ele é um dos personagens principais da... Na verdade, ele é o personagem principal aqui. A história é bem básica, né? Tem um carinha que... Qual é o nome do carinha, Daniel? Steven. Steven. Alice. Quem conhece... Quem conhece Alice Cooper vai saber que o Steven é um personagem recorrente dentro das letras do Alice Cooper. Aparece em vários momentos. Inclusive, tem a música, Steven, né? E o Steven é um menino que tá... Um menino meio... Meio problemático, assim. Ele... Ele tem várias... Vários problemas com ele, assim, tal. De aceitação. Um moleque meio deslocado. Não se encaixa em lugar nenhum. E ele chega num... Tem um teatro meio esquisito. Completamente esquisito. Que aparece na... Na cidade dele. Que é o Teatro do Real. E ele fala... Nossa! Mas o que que é isso? E é justamente... Quem tá na porta do teatro é o Alice Cooper. Né? Que faz um papel... Não sei bem. É um anjo. É um demônio. É uma criatura, tal. É um ser do além. Mas o Alice Cooper tá vestido com uma roupa vitoriana. E convida o Steven a conhecer o Teatro do Real. E fala assim... Mas ó... Mas eu não tenho dinheiro. Não. Não se preocupa com isso. A gente vê isso depois. O preço a gente vê depois. Não precisa pagar. Não, tal. E ele convence o Steven a entrar no Teatro do Real. Que na verdade, obviamente, é um teatro dos horrores. Quem conhece o trampo do New Game vai saber que coisa boa não vai vir. E aí é toda a trajetória do Steven passando pelo Teatro dos Horrores. HQ legal pra caramba, gente. Essa edição da Myths foi lançada em capa dura. Ainda tem vários extras com as capas originais do Dave McKean. Do Dave McKean as capas originais? Nossa, velho. Tem a proposta original que o New Game fez pro Alice Cooper. Saca? Ó, eu quero fazer mais ou menos isso. O que mandou pra ele? Enfim, é bem bacana, cara. Roteiro, né? Página de esboço. Tem páginas... Pô, puta HQ caprichada, cara. Bem completinha, né? Eu vou fazer a pergunta do fã que não conhece Alice Cooper. Eu não gosto de Alice Cooper. Eu vou gostar da quadrinha. Pô, você não vai ouvir o quadrinho, né? Então dá pra ler. Não tem ligação com álbum, com disco, com nada. Assim, se você é fã do Alice Cooper, você vai encontrar vários elementos da obra, do histórico do Alice Cooper, assim, presentes aqui. E isso é bacana. É algo a mais para o fã. Para o fã, entendi. Se você não conhece nada disso, não faz a menor diferença. É um bom quadrinho do New Game. É um bom quadrinho do New Game. Ótimo. Uma história de fantasia bem bacana. Ótimo. Demorou então. Aí sim, hein? Capricho aqui. Lançar lá fora pela Dynamite. Link de compra na descrição do vídeo. Não é, Alexandre? Eu não gosto do Alice Cooper. Onde é que está meu rock'n'roll? De quem que é essa música aí? Eu sei. Ronaldo Batista. Porra, Drago? Eu não sei. Vamos lá. Vou dar uma... Sem essas coisas aí da bossa nova aí do... Não, que bossa nova aí, cara? Tropicália. 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 Um dos melhores de todos os tempos. Loki. Já leu aquele livro do Tropicália? Você olha lá? Sim, maravilhoso. É. Já terminou de ler já. Devorei. Piada pra quem viu o programa faz tempo. Vai, Routorãozinho. Sua vez. Já que você... Dica bem recente. A Companhia das Letras tem lançado poucos quadrinhos nos últimos tempos aí, né? Também devagarzinho assim. Também devagarzinho assim. Lançaram o André Dahmer, que é um quadrinho bem legal. O quadrinho dos anos 10 aí... Relançaram. Lançaram o André Dahmer, né? O quadrinho dos anos 10 esse ano. E agora, Sopa de Salsicha do Eduardo Medeiros. Eu adoro o trampo do Eduardo Medeiros. Acho que o Bruno também gosta. Eu gosto muito. E o Eduardo Medeiros é super legal também. Ele é um cara muito legal. Gente boa pra caramba. Gente boa demais. Eu... Pô, ele... Ele gosta do Pipoca e Nanquim também, sabe disso? É verdade, né? Ele adora o Pipoca. Aí, Eduardo! E ele tem saudade do podcast. Ele sempre fala... Pô, você tem que voltar a gravar o podcast. Eu desenhava ouvindo. Pô, ouve o programa. É uma coisa. Deixa o estube rolando aí, entendeu? E ele fez algumas coisas bem legais, o Edu. Ele fez Open Bar, a pior banda do mundo. Ele fez até coisa pra DC, pra Marvel. Pra DC, ele fez aquele Gota... Academia Gota, que tá saindo aqui no Brasil. Acho que o próximo volume tem a história dele. Tem a história dele. É. E aqui, ele lançou essa Graphic Novel pela Companhia das Letras, que é engraçadíssima. O roteiro... É grande, né, cara? É grande. É o maior quadrinho dele até agora, né? É. Não esperava um quadrinho tão grande assim. É o maior quadrinho e o melhor dele. Eu gostei muito. É bem gostoso. E é ele pensando o processo de produzir essa Graphic Novel. Rola bastante metalinguagem, umas sacadas muito interessantes, assim. Ele é o personagem principal. Ele é o personagem principal. E ele é a esposa dele, a Aline, que ele chama de baixinha. Tanto é que é a musa do Gibi, ele dedica pra ela e tudo mais. E conta a história dele saindo de Porto Alegre, indo pra Florianópolis, pra se reencontrar, pra começar a produzir essa HQ e se dedicar mesmo a fazer quadrinhos, assim. E tem umas sacadas. Eu ria o tempo todo com o Gibi. Ele é muito engraçado. Tanto é que a epifania dele pra fazer a Graphic Novel é quando ele sonha com o Michael Bolton. Lembrou aquele cantor? Sim, sim. Breguíssimo. Breguíssimo. Ele sonha com o Michael Bolton e aí o Michael Bolton fala assim, ó. O segredo pra sua vida é fazer um quadrinho, uma Graphic Novel. Quando a man loves a woman. É. E aí ele acorda, meu Deus, eu preciso fazer uma Graphic Novel. E tem, nossa, é muito, sério, é muito engraçado. Eu rio o tempo todo, parabenizo o Edu. E é no mercado brasileiro, assim. Ele retrata o mercado brasileiro e tal. É, o processo aí. Ele encontra o Adria Conte, que é o editor da Companhia das Leiras. Ah, da hora! Que legal, velho! Tem momentos que ele fala dos amigos dele, que aí tem, por exemplo, tem o Gustavo Duarte fazendo um quadro, o Rafael Buquerque, o Baio Moon. Ah, ele coloca esses caras? É, o Marcelo de Campos. Todos esses caras. Ele encontra os caras e aí os caras desenham um quadro, assim, sabe? O momento com o Rafael Buquerque é muito engraçado, muito legal. Ele falou pra nós que desenha ouvindo podcasts, que desenha ouvindo o Poker Nenkin. E você está na HQ? Não fala do Poker Nenkin, não. Ah, mano, cara! E a arte dele é show de bola. Que legal! Um dos melhores desenhistas do Brasil da atualidade, assim. Com certeza, absolutamente. É único, é um traço bem cartunesco. É um traço, eu diria até infantil, mas não tratando de dia mais infantil. Mas é maravilhoso, olha isso. É muito particular, assim. E ele narra com uma facilidade, assim. O GIP é gostoso de ler, sabe? Tem um trecho aqui que eu abri, Danielzinho, achei da hora, ó. Eu estou meio de saco cheio das pessoas se acharem geniais só por fazerem HQs. Eu amo o que faço, mas não ando amando muito esse meio. Afinal, é só uma HQ e não tenho pretensões de mudar o mundo com isso. É, essa é ótima. E aí a esposa dele fala. É verdade. Eu sei bem como é. Eu sei bem como é. Eu gostei tanto desse diálogo que eu coloquei até no meu Instagram, lá. Segue o Instagram do Danielzinho aí, é Daniel Gil Lopes. Tem uns momentos muito engraçados. Tem um momento aqui que ele fala da Graphic Novel, que ele explica o que é Graphic Novel para a namorada dele. Puta, é de chorar e de dar risada. É mesmo? De chorar. Graphic Novel é quando nós, artistas, fazemos histórias em quadrinhos com mais de 100 páginas. Totalmente dedicadas a falar de nós mesmos e de problemas mal resolvidos em nossas vidas. Aí a Aline. Que chato. E ele com a cara mais empolgada no vídeo. É, o porinho brilhando assim. Que chato. Que chato. Da hora, Daniel. Mas é um baita de um quadrinho legal mesmo. Recomendo para todo mundo. É, um quadrinho relacionado aí. Para todos os públicos assim. É ótimo. Valeu, mano. Link também para comprar aí na descrição. Ô, eu vou comprar, Adrianozinho. Foda, devia gostar. O porinho da Rita mandou para nós e você não pôs na contagem. Ele não pôs na contagem, mano. Claro que eu pôs. Pôs nada, velho. Você falou nada. Você estava bêbado, lembra? Ai, que sacana. E ele vai na minha casa. Ó, Drago. Qual quadrinho que você está pegando? Você pôs na contagem aí. Olha lá, mano. Esse quadrinho vai na minha casa, gente. Eu te presto. Bom, a hora de eu falar do meu quadrinho. Eu não vou falar de mangá. Eu vou falar de um quadrinho japonês. Boa. Vamos falar de quadrinho japonês hoje aqui, mano. Ó, mas eu estou brincando. A cada hora tudo que eu falei foi brincadeira. Eu gosto muito das suas dicas de mangá. Você sabe, Adriano. Eu estou ligado, Adriano. Você é a minha principal fonte de conhecimento mangazista. Mano, deixa eu perguntar para vocês. Vocês já pediram lá para o seu chefe para editar um mangá, um mangá não, um quadrinho? Já. Tipo, deixa eu editar esse se eu só quero editar. Pedir serviço. Já fez isso também? Não. Nunca fez. O Alexandre, inclusive, ele foge. Ele se move, tal. Faz só de 10 horas. Vamos passar de novo. Espera aí que eu vou no banheiro. Vamos dividir os títulos. Cadê o Alê? Você olha a cortina e está o pezinho do Alê lá embaixo. Não, mano. Esse daqui, velho. Eu pedi para editar, cara. Eu falei, não. Passa aí que eu faço. Eu estou louco para fazer. Chama-se A-Din. Saúde. Eu estou com edição. Oh, uma piada boa, velho. Eu estou com edição. Oh, mano. Piada escrota, velho. Acho que não foi escrota. Foi boa, não. Ah, Din. Tá bom. Você é de tudo, Alê? Ah, o Alê. O Alê de tudo. O Alê de tudo. O Alê, o Alê. Então vamos lá. Esse quadrinho, por que eu trouxe a edição japonesa? Porque no dia da nossa gravação, ele acabou de sair nas bancas. Ele saiu nas bancas hoje, no dia da gravação. Saiu nas lojas online e tal, nas comic shops e tal. O link de compra também já está aí pronto. Quem quiser comprar, já está disponível. É só clicar e comprar. E é, para mim, um dos melhores mangás que eu li dos últimos tempos. Muitos dos... Acho que o Brasil está hoje na melhor leva de mangás em banca. Ah, sim. Tem Ataque dos Titãs, tem Berserk, tem Vagabond, tem One Piece, Naruto saindo de novo. Então tem muito mangá bom saindo na banca. E dessa leva de sem ser relançamento, a Jean, junto com Vilan Saga, para mim, são os melhores. E 20th Century Boys, né? 20th Century Boys já acabou, né? Ah, já acabou? Já acabou. O número 22 já saiu, né? Não, mas não tem mais um adendo? Ah, é o 21st Century Boys. É a mesma coisa. É a mesma... Continuação. É bom para caramba também. Verdade, meuzinho. Esses três são o top de linha. E a Jean, eu vi o desenho. Saiu o desenho na Netflix. Rapaz, é viciante. Mas é uma animação só? É uma temporada de 13 episódios, se não me engano, de 20 minutinhos cada um. O desenho. E tem na Netflix. E cara, animação, Alexandre, eu gosto muito de ler mangá, mas nunca fui muito fã de ver anime. Rapaz, esse você não consegue parar, mano. É um episódio atrás do outro. E o mangá é tão bom quanto... É terror, né? Não, não é terror. Tem umas cenas bem pesadas. Tem, não é terror. A história qual é que é? É romance? Há muito tempo, não. É ação, porra. Também não é romance, não. É ação. Há 17 anos, surgiu um cara na África. Um cara que foi conhecido como Soldado de Deus. Esse cara era imortal, velho. E ele chegou atacando terror, mano. E toda vez que matavam ele, ele ressuscitava e continuava matando os caras. E matava e ressuscitava. Até que veio o governo e catou esse cara para fazer testes. Depois desse dia em diante, 17 anos, então passam 17 anos depois de sumir desse cara. Nesse meio tempo, surgiram vários outros que se comprovaram também imortais. Esses imortais são chamados de Adins. Por mais que você os mate, eles voltam, mano. Então não tem como matá-los. O nome do mangá é Adin por causa justamente disso. Dessas criaturas. Esse ser da capa aqui, ó. Parece uma múmia, né? Que é uma múmia. É algo que eles exalam. Eles conseguem manifestar isso daí. Isso é invisível para as outras pessoas. Ninguém vê. Somente Adins conseguem ver essa criatura. Então eles ficam meio que parados, tá ligado? Eles ficam parados assim, ó. E o monstro anda por eles. Vê por eles. Fala por eles. Luta por eles. Faz tudo. Mas não é todo Adin que consegue fazer isso. Somente os considerados anômalos. E a história começa com o surgimento de um novo Adin. Que é no Japão. É o terceiro Adin surgido no Japão. Que é esse menino da capa. É o Nakai. Lembrei. É o Nakai. E ele vira um Adin. E quando ele vira um Adin. O mundo inteiro vai atrás desse moleque, mano. Porque o governo fala. Nós temos que pegar esse moleque. Porque é uma criatura a ser observada. Temos que fazer experiências com ele. E o moleque foge, mano. As experiências que o governo faz com os Adins, velho. Pesadas. São pesadíssimas, cara. Eles ganham muita grana. Você sabe como que eles ganham grana? Eu não vou revelar. Porque você tem que ver. Ah, volta, Drago. O jeito que eles ganham grana com esses malucos. E aparece um personagem de boina. Tá vendo esse velhinho, Danielzinho? Tô vendo. Esse velhinho aqui, Alexandrinho. Esse velhinho é casca grossa, velho. É o Satou. Esse velho, mano. É o Clint Eastwood. Ele é foda. Ele é o terrorista da história. Ele fala. Já que os humanos fazem tudo isso com o Adin. Nós vamos mostrar quem é que manda nessa porra. É mais ou menos assim, entendeu? E ele sai. Tem uma cena que eu vou contar, velho. Alexandre, durante a animação. Ele invade um lugar lá pra fazer uma missão. Os caras vão com um dardo. Tranquilizante, tipo de cavalo assim. Porque como não pode matar. Vão botar o cara pra desmaiar. Os caras vão com o dardo. E ele recaçando. Dão um tiro, dão um tiro. Nisso, mano. Quem cai um... Acerta um dardo no braço dele. No que acerta um dardo no braço dele. Ele põe o braço na parede. E arranca o braço. Porque ele põe aquele boi e ressuscita ele inteiro de novo. Então foda-se. Arranca o braço e continua atirando. Aí vem um dardo no peito dele. Aí antes que faça efeito... Atirando a cabeça. Aí ele cai no chão. No que ele cai, ele ressuscita novo. Com o braço de novo. Fazendo o regaço. Mano. As cenas de ação desse mangá, velho. São fodidas. E a temática é bem adulta. É um mangá adulto. Proibido pra menor de 18. Lá é inadequado pra menor de 18. É bem adulto. Chega em ponto do ataque terrorista dele. A operação que nego faz pra manter esse cara, Danielzinho. Porque ele tem que manter ele morto. Então os cara derruba ele. Vai e atira. Aí troca com outro soldado. Que vai dar mais uma saravada de bala. Troca com outro. Porque ele ressuscita. Os cara... Ressuscita. É igual o que fazia com o Cassidy lá no Preacher, né? Isso. É. Os cara ressuscita. Ressuscita. Só que ele dá uma volta por cima, Danielzinho. Que é espetacular. Que maravilhoso, viu? Esse mangá é ótimo. Ele ganhou o prêmio Angoulême, né? Ganhou o prêmio Angoulême, francês, mano. Um dos prêmios mais prestigiosos dos quadrinhos. Não sei qual é as edições. Oito edições, por enquanto. Já saíram no Japão. Mas o autor anunciou que vai acabar com dez. Ah. Então meio que com dez volumes fecha. Que bom. Uma coleção sensacional. Sério. É sensacional. E é tão sensacional que a Poine decidiu apostar no acabamento gráfico. E vai ser naquele formato de Vagabond. Pô, ótimo. Com orelhas, papel offset, verniz aplicado, um puta acabamento gráfico e editorial. Eu... Você garante? Garanto, mano. Porque esse mangá tá sensacional, cara. Eu acho que é a melhor dica que o Bruno Drago já deu aqui dos últimos tempos, mano. É um puta mangá, velho. Todo mundo tem que ler, mano. Me convenceu, Bruno. Alexandrinho, não deixa de ler, cara. Eu sei que faz tempo que você não lê mangá, né? Faz. Não engrena uma coleção de mangás, assim. É hora de você pegar um bom, velho. Esse é bom mesmo. Porque você tá ligado, Vagabond é bom, Berserk é bom. Esses antigos. Dos novos, Alexandre. É isso aí, velho. Daora. Enquanto a Marvel e a ODC tão lá fazendo reboot, o Japão foi e fez a Jim. Aí sim. É, garoto. É isso aí, mano. E o link tá aí na descrição. Compra, né? É muito bom. Todo mundo tem como ler, sei lá, isso aí. E vamos nos despedindo, né? Assim, né? Acho que já fizemos o que deveríamos ter feito. Eu tô cansado. Faz um encerramento aí. Eu falei muito. É isso, gente. Deixa aí o joinha, inscreva-se, compartilhe com amigos, inimigos e familiares. Até a próxima. Tchau. Você é armadilhazinho chato? É, mas eu reserva indiresta. Não precisa muito mais queijo. Vai ficar falando aqui. É outra dica de coisa aí? É outra dica de coisa aí. Não dá outra dica. Não dá outra dica. Se você passar a bola pra TV, você tem que reclamar. Fechou. Tchau. Tchau. Tchau.